Este é o T-28 Super Heavy, um tanque canhão autopropulsado americano fortemente blindado. Projetado para o exército dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra, ele foi originalmente criado para romper as defesas alemães da linha Siegfried e mais tarde foi considerado um possível participante da invasão planejada do continente japonês. O veículo de quase 100 toneladas foi designado como tanque pesado. A blindagem era muito grossa em comparação com outros tanques da época, com até 12 polegadas ou 305 milímetros de espessura na frente. Isso foi considerado pesado o suficiente para fornecer proteção contra o canhão alemão de 88 milímetros. Apenas dois protótipos foram construídos antes do projeto ser encerrado. Com o fim da Segunda Guerra, o T-28 nunca foi realmente necessário, porém importante. O teste do veículo revelou problemas que certamente apareceriam no campo de batalha. Em 1974, o último protótipo foi descoberto abandonado em um campo em Fort Belvoir, na Virgínia, camuflado no meio de alguns arbustos.